Bom, a gente vai falar agora da Laís Souza, que segue em fase de recuperação nos Estados Unidos após sofrer uma fratura na coluna cervical durante um treino de esqui para a Olimpíada de Inverno. Segundo informações da equipe médica, a Laís já começa a ter sensibilidade em algumas partes do corpo, como ombros, braços e dedos. O neurocirurgião Bob Green afirma que o próximo passo é conseguir uma autorização do governo americano para que seja feito em Laís um tratamento inovador, até agora só utilizado em pacientes paraplégicos. Através de um transplante de células nervosas, os nervos seriam isolados e auxiliariam a reconectar áreas afetadas para que a paciente consiga se movimentar novamente. Segundo Antônio Matos Júnior, médico do Comitê Olímpico Brasileiro, o quadro da atleta é otimista e Laís já começa a respirar sem tanta dependência de aparelhos e pode ser que nos próximos dias não precise mais deles. Boas notícias, né? Boas notícias, e nessa área, como a medicina tem avançado, né? Então, a gente pensa assim, transplante de células, mas é fantástico o que os médicos conseguem fazer hoje em dia nesse tipo de lesão, né? Favorecendo a recuperação de quem perdeu os movimentos, a sensibilidade, acho que vai dar certo. Vai dar certo. E ela por ser jovem, né? Esportista, né? Diz que isso sempre ajuda muito também. Então, a gente torce pela plena recuperação da Laís. E os Jogos Olímpicos de inverno, em Soti, estão a todo vapor. No fim de semana, teve recorde olímpico na patinação de velocidade e até um sorriso do carrancudo presidente Vladimir Putin após a apresentação de uma jovem patinadora artística. Yulia Lipnitskaya, de apenas 15 anos, colocou a Rússia na primeira posição da patinação artística. Além dos juízes, a patinadora também encontrou o presidente russo, Vladimir Putin, que assistiu tudo da arquibancada. Os holandeses tomaram conta do pódio da patinação de velocidade. As três primeiras posições ficaram com Jorrit Bergzmann, Jan Blokunjusen e Sven Kramer, que bateu recorde olímpico e conquistou a medalha de ouro. Já para o alemão Severin Freund, as coisas não ocorreram como planejado. O atleta sofreu uma queda durante a prova de salto de esqui no último domingo. O norueguês Oli Einar Jorendalen, que aos 40 anos não era considerado um dos favoritos em Soti, garantiu sua terceira medalha de ouro no biatlo. E Jaqueline Mourão, a primeira brasileira a competir nos Jogos de inverno de 2014, terminou a disputa do biatlo na 77ª posição entre 84 concorrentes. O ouro ficou com a ex-novaca Anastasia Kuzmina. Ferreirinha voltou das férias e acabou comigo nesse texto aqui que a gente tem que colocar. Ferreirinha é o nosso estagiário, que está aqui todos os dias trabalhando, está assessorando Cadu Cortes e aí Cadu Cortes sempre pega no pé do pobre do garoto. Pobre do Ferreirinha que colocou nomes fáceis simples para a gente pronunciar dos nossos norueguês. Vamos ver aqui no telão, olha só, Aldo, mais uma de Soti. O que é isso aí? Eram duas, agora é meia? Agora é meia. Fizeram uma ironia, obviamente, já começaram a brincar com essa história toda da privada. Ó, água de novo, é claro que eu não vou falar de novo do que que é. E aí, por conta da água, a brincadeira que os próprios atletas fizeram. Eles que beberam água de Soti caíram no chão contando como seria a água de Soti. E essa aqui também é, no mínimo, curioso, onde serve-se... Você vai ler aí? Não, só é... É, Scream no bumbum. Pronto, bumbum não tem problema a falar. E cadê sua última aqui, Aldo, que fugiu? Ah, está antes. Cadê? Aqui, achei. Olha só, para que seriam essas cadeiras em frente ao vosso Itálio? É cada uma de Soti, viu, de Soti. Hora de horripilar os tímpanos esportivos. Loucuras. Nem todo brucutu do futebol usa força só para destruir jogadas. Às vezes, elas viram gols. Olha aí o lance da terceira divisão da Itália. Dividida, Isam Paglione fez para o Vigor La Méssia. Oba, rolezinho de balão, legal. Está todo mundo aí? Palhaço veio, oi palhaço. Mas olha o que esses malucos vão fazer. Um slackline entre balões, sem cordas de segurança, nas alturas. E se cair, abre o paraquedas, não tem problema não. E agora uma imagem para emocionar. O Kevin Rowe tem 18 anos e síndrome de Down. Mas isso não impediu o garotão de ser uma sensação mundial no basquete. Foram quatro bolas de 3 e 14 pontos na vitória do time dele nos Estados Unidos. E repara que a última foi no estouro do cronômetro. Olha aí a festa do time todo. O que mais? Muito bom, né? Muito bem. Muito bacana. Aquela do balão lá, tá bom, mano? Deu um espelho da barriga aqui. Tirar o folho mesmo, a gente está perto desse telão aqui. Tchau. Tchau, tchau. Até amanhã. Valeu. Valeu. Gabi. Soja preta é mais eficaz do que a soja amarela na prevenção contra o envelhecimento. O grão escuro contém o dobro de antioxidantes.